Bom, boa tarde para todo mundo, né? Grande audiência. Bom, hoje eu vou falar sobre estabilidade de ruído gaussiano. Bom, o que vem a ser um ruído gaussiano? O que é estabilidade, né? Vamos começar com uma motivação. A motivação vai ser dentro de modelo de votação. Bom, o que são modelos de votação? Você pode... uma forma de você fazer a votação para eleger um presidente, eleger alguém, é o quê? Você pega o voto de todo mundo, vê quem foi mais votado, né? Vamos supor, a gente só tem dois candidatos, vê quem foi mais votado, e esse é o vencedor, né? Então, o modelo A é maioria. Maioria vence. Assim, para escrever, colocar alguma função, alguma coisa assim, o que a gente pode pensar? A gente pode pensar como isso, como sendo uma função, né? Você tem N indivíduos, você... cada um vota, e o voto você representa por mais ou menos um, ok? O candidato que tem votos mais um, vence, se a soma dele, se a soma de todos os votos for maior ou igual a zero, né? Se a soma de todos os votos for maior ou igual a zero, significa que tem mais... mais um voto... mais pessoas votaram no mais um, ok? Agora, tem um outro modelo de votação. Quando num país você tem ditadura, só tem um votante, né? Por exemplo, né? Aí, esse aqui é... maioria de um, né? Maioria de um... ou ditador. Nesse caso, só a primeira pessoa decide a eleição, né? Então, o primeiro indivíduo votou nele mesmo, ele ganhou. Assim que define o ganhador, isso. Ganhador é definido assim, então. Ok? Mas você pode... Bom, esse modelo aqui é meio bizarro, né? Mas você pode ter uma coisa no meio do caminho também, que é modelo de maioria de maioria. Pensa... quando você tem um país com vários estados, que nem os Estados Unidos. Lá são 50 estados. Eu devia ter me formado, mas lá parece que é... Lá, o modelo é... O cara tem que ganhar no estado, né? Hã? Então, é mais ou menos assim, né? O cara tem que ganhar... Ver como é que ele ganha nos estados, e isso influencia, né? Então, é o que a gente chama de... maioria de maioria. Maioria de maioria. O que você faz? Você separa... Você separa os indivíduos em três blocos, por exemplo, né? Do 1 até o A1, depois até o A2, e no final até o N, que eu vou chamar de A3. Aí, aqui, o ganhador é o quê? O ganhador... Vou chamar esse 1 de A0. O ganhador é você... vencer nos blocos, em pelo menos dois blocos, né? Como é que eu posso escrever isso? Eu vou escrever... Sei lá, vou escrever assim. É... Até... Igual a 1... Igual a 0... Até... Não, assim. Assim está melhor, né? Está entendido, né? Que você está somando só no bloco. De... I igual a 1... De I... De J... Né? De... A I até A I mais 1. Ok? Para I... Então, aqui, eu estou querendo somar o quê? Estou querendo somar de A0 até A1. Depois de A1 até A2... Ah, então, o A1 vai... Vai voltar no... O qual? É, está errado. Está errado. Não, o A1 não volta nos estados, não. É, é. Não estou sabendo escrever, mas a ideia é que você... Conta os votos aqui, conta os votos aqui, conta os votos aqui. Né? Isso são blocos. Se o candidato, mais um, tem maioria aqui, e mais um bloco, ele ganha. Entendeu? Ganhador. Vou escrever assim, então. Somatório ser maior ou igual a zero em pelo menos dois blocos. Ok? Ok? Qual? Não, não. Não é que ele tem pouca chance. É... É que... Aqui eu estou vendo... Eu estou decidindo quando o ganhador... Um... Quando... São três. Em pelo menos dois blocos. Mas são três blocos? São três blocos. Entendeu? Então, ele tem que ter maioria. Ganha quem tiver maioria. Então, o certo CV fala assim, mais um ganha se a soma é maior ou igual a zero, né? Mais um ganha se F1 é igual a mais um e aqui mais um ganha se acontece isso. Ok? Agora, qual que é a motivação do problema? É você saber qual desses modelos é mais estável por ruídos. Vamos supor que você está votando, só que o cara, na hora que ele vai votar, por algum motivo, ele vota no candidato errado sem querer. Entendeu? Aí você quer saber qual modelo é mais sensível a essas perturbações e qual é menos. Interessante, né? Então, o... O que a gente pode fazer aqui? A gente pode... Não, a gente está querendo discutir qual que é o mais estável dos três. Então, o modelo funciona o seguinte. Qual que seria o modelo, né? Você pega... Você pega... Você considera o F aleatório, né? Essa função que assume o... O... Que escolhe os votos. Você supõe ela aleatória, uniforme, ok? Só que agora você vai mudar ela um pouco, né? Ok? Então, você fala que a probabilidade do... 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 Do iésimo... A iésima pessoa votar em... Em qualquer um dos dois candidatos é meio. Independentemente de i. Ok? Agora, você quer... Mudar um pouco isso aí e ver como essas coisas se comportam. Você quer, a partir dessa variável, mudar ela um pouquinho. Mas se você mudar... Se você pegar outra variável, g, é... Independente dessa, não tem muita graça, né? O modelo não fica... O modelo não fica realístico. Você considerar que o ruído é independente do que aconteceu primeiro, né? Porque vai mudar um pouco em algumas coisas, né? Então, o que você vai fazer é pegar uma outra variável que assume esses dois valores, mas que elas tenham algum tipo de correlação. Entendeu? Então, você vai pedir se isso aqui, se elas fossem independentes, essa probabilidade aqui seria meio, né? Pega essa aqui, o uniforme também. No mesmo... com probabilidade dela assumir mais ou menos um igual a meio. Ok? Se elas fossem independentes, essa probabilidade aqui daria meio. Certo? Se a FG fosse independente. aqui é só motivação. É só motivação, assim. Os detalhes aqui, na verdade, não são tão importantes agora. Agora é só para a gente pegar um feeling aqui, sentir um pouco as perguntas. o que é o G? O G é o F. F, você pode pensar que é a intenção de voto. E G é o voto real. As pessoas tinham uma intenção de voto, só que elas chegaram lá para votar. E quando elas foram votar, a iéssima pessoa errou o voto dela original, um pouquinho. Mas como ela errou, não é independente do que ela escolheu. Certo? Então, se essas variáveis fossem, se a intenção de voto fosse independente do voto feito, isso aqui seria meio. Certo? Essa probabilidade seria meio. Mas aqui você coloca uma certa, uma correlação. Entendeu? Ok? Então as pessoas saíram para votar, elas tinham uma ideia do que elas queriam. Elas já estavam com o voto definido na cabeça. e o voto que elas queriam era o F. Na hora de votar, por errar alguma coisa ou um erro eletrônico no sinal da urna, enfim, por algum motivo desconhecido, o que saiu foi G. Mas G não pode ser independente de F. Porque, o que significaria G ser independente de F? Que você embaralhou de novo os votos. Mas isso não parece muito realístico. Aí o que você faz é colocar uma correlação entre F e G. Ok? E isso é assim. Ok? Agora, olhando para os modelos, o que acontece no modelo do ditador, por exemplo? Aqui, um único cara define o resultado da eleição. Basta que a pessoa 1 mude o voto dela e acaba, muda totalmente o resultado das eleições. Então, aqui, no modelo C, a probabilidade eu vou vou colocar assim. No modelo C, então, a probabilidade de você dar, inclusive, é fácil de calcular essa. eu esqueci de... Mas, o que é essa probabilidade aqui? É a probabilidade do cara sair com a intenção do voto e o que ele votou não alterou o resultado da eleição. é... É... Aqui... Deixa eu... Deixa eu escrever melhor isso aqui. É igual a mais 1 g de 1 igual a mais 1. Né? O que é essa probabilidade aqui? Ela fala o seguinte, o cara... É... As pessoas saíram para votar com uma intenção de voto e o resultado da eleição, mesmo com o ruído, corresponde ao... A intenção das pessoas. Né? Como só o ditador define, isso aqui está dizendo o quê? O ditador, ele queria votar nele mesmo e, no final, ele votou nele mesmo. Tipo, ou você não precisa pensar no ditador, pensa só... Só... Sei lá, o chefe da máfia decide quem vai ser o presidente. Né? O chefe da máfia saiu para definir quem era o chefe que ia ser o presidente e, no final, ele... Depois que ele caminhou até lá, pensando um pouco na vida, ele continuou decidindo. Né? Então, aqui, a pequena perturbação não alterou o resultado da eleição. Ok? Essa probabilidade fala isso. Ela fala que essa pequena perturbação que você fez no resultado dos votos não alterou o resultado final da eleição. Está claro agora? Né? No modelo A, o que seria isso? No modelo A, seria o quê? Quando é a maioria, né? Não, você está querendo saber a probabilidade das pessoas saírem com uma intenção de voto e essa intenção não alterar o resultado da eleição, né? E o ruído não alterar o resultado da eleição, né? Essa probabilidade aqui é o quê? O cara saiu para votar com uma intenção de voto, ok? Então, antes das pessoas saírem de casa, a eleição tinha um resultado, mas quando elas foram votar, quando elas foram passar isso para o papel, teve um ruído, o ruído aqui está representado por G, e o ruído não alterou o resultado da eleição, né? Aqui o candidato mais um vence e aqui também o candidato mais um vence, né? Então, o que a gente está querendo saber? A gente está querendo saber como é que essas probabilidades se alteram, né? Aqui parece que essa probabilidade é mais baixa, né? Parece que ela é mais a probabilidade do resultado da eleição ser alterado, né? O que é o complementar desse evento aqui? é o resultado da eleição ser alterado com o ruído. Como o resultado está concentrado num único sujeito da população, o ruído pode alterar drasticamente o resultado da eleição de forma bem fácil. Ok? Por enquanto, é só tentar perceber o que essas coisas significam. Depois a gente vai fazer formalmente algumas coisas. Tá bom? Mas está claro isso? Que o complementar dessa probabilidade... É, não, mas aqui, nesse modelo está acontecendo as duas coisas ao mesmo tempo mesmo. mas, assim, a grosso modo, o que que... Vamos tentar esquecer um pouco. O que que está dizendo? Você pega uma sequência de mais uns e menos uns. Se você muda só um elemento ao acaso, o resultado da eleição aqui não vai alterar tanto. Isso. É. É. Mas... É, pode ser que dê para formular do jeito que você está falando também. Eu não consegui pensar agora. Mas aqui, se você for... Se na hora de escolher o cara você for no sujeito mais importante, o resultado da eleição vai mudar completamente. Entendeu? Então, nesse sentido, esse modelo aqui é menos estável do que esse. Entendeu? Faz sentido? Mudando um pouco não altera o resultado da eleição. Aqui, mudando um pouco não altera o resultado da eleição, mas aqui, mudando um pouco pode mudar completamente o resultado da eleição. Entendeu? Então, nesse sentido, o modelo A é mais estável que o modelo C. Mas aí vem a pergunta, e esse modelo aqui? Será que o modelo B é mais estável que o modelo A? Então, o que você pensa? O que você acha? O que você acha? é mais estável, né? Mas parece que o modelo A é mais estável, né? Porque ele é mais global, né? O modelo C, ele pode ser economicamente mais viável, né? porque, em vez de você contar todos os votos, ou... Não sei, parece que o modelo C, ele pode... pode ser útil na prática e detectar regiões, né? De influência. Não sei. Mas, enfim, o que acontece é que o modelo A é mais estável. Entendeu? Ok. Baterou. Dão de hoje. Hã? Dão de hoje. Exatamente. Isso. Exatamente. Aí, aqui, eu vou colocar... Bom, tem as referências, né? São dois artigos. Um é do Eldan. Aí, tá no Arcais. Ok. E outro é Mosseu e Nima. Tá no Arcais. Ok. E, basicamente, o nome dos artigos tem esse aqui. Estabilidade de ruído gaussiano. Em inglês. Aí, tem... Bom, tem estudo extensivo dessas coisas, porque tem muita aplicação... Tem muitas aplicações práticas, assim. Bom, além desse modelo de votação, tem aplicações em computação, tem... Tem... Tem uma forma de você usar isso pra detectar se um conjunto é um semiespaço ou não. Ah, bom. Aí, agora... Como é que... Como é que você vê... Esse conjunto aqui... Esse conjunto... Esse aqui você pode ver como se fosse um produto interno, né? onde esse cara aqui é um vetor que só tem entradas 1. Mas... Mas... Vamos guardar isso aí. Agora, vamos... Vamos... Vamos pra parte... Vamos ver se dá pra mostrar... Vamos ver se dá pra mostrar as contas. Um pouco das contas. Ok? Então... Pra fazer as contas... Bom, a gente tá... Num curso de processos tocasticos. Então, suponho-se que vai usar em algum momento que a gente tenha aprendido, né? E... Nesse caso... É... Tratar o contexto discreto diretamente não é tão simples. O mais fácil é você fazer a formulação contínua e... Fazer as contas pra ela. Usar a teorema central do limite pra... Pra... Recuperar essas informações assintoticamente. Ok? Então, agora a gente vai pras definições assim... Mais formais. Então... Então, eu vou começar... Aqui... Aqui eu tinha funções, né? Tinha variáveis aleatórias que assumiam valores mais ou menos 1. Aqui eu vou pegar dois vetores gaussianos de média zero. Média zero. E... Eu vou colocar assim. Pra indicar a dimensão. Ok? Então, agora eu vou começar com dois vetores gaussianos. Ok? Aqui eu tinha duas funções aleatórias, né? Que determinavam o voto. Aqui eu vou pegar dois vetores gaussianos de média zero. É... Bom... E eles têm algum tipo de correlação, né? Então... Eu vou pedir que... Que a matriz de covariança seja dessa forma. Seja Rho vezes a identidade. Ok? Então... É... Dado um boreliano eu defino a estabilidade gaussiana. Estabilidade por ruído gaussiano. Eu defino... Eu defino como sendo a probabilidade dos dois... Do par... Desses dois vetores estarem em A, né? Isso lembra essa definição aqui no seguinte sentido. O X está em A e uma pequena mudança no X Nessa pequena mudança é o Y continua em A, né? Então... essa probabilidade aqui você chama de... de estabilidade... de estabilidade de A pelo ruído gaussiano. Ok? Usando esse... esse parâmetro Rho. Ok? Aí agora a pergunta é qual é o conjunto... Vamos colocar aqui. A pergunta é... entre os borrelianos de medida gaussiana fixada qual é o mais estável? Entendeu? Qual é o mais estável dos conjuntos? Isso. É... Então eu vou pegar sobre sobre os borrelianos com medida gaussiana igual a uma certa constante alfa. Ok? Então aqui alfa é uma... é um número entre 0 e 1 a gama de A é a medida gaussiana de A, né? Que é a probabilidade de X pertencer a A. Ok? Então eu vou... eu estou querendo saber onde a estabilidade é maximizada. Entendeu? entre todos os conjuntos entre todos os borrelianos com uma medida gaussiana fixada. Entendeu? Ok. Isso é análogo à desigualdade isoperimétrica, né? E na verdade o meu objetivo quando eu peguei esse artigo na verdade o meu orientador quando ele me indicou esse artigo foi provar desigualdade isoperimétrica para a medida gaussiana. O que é a medida... Bom, o que é a desigualdade isoperimétrica para a medida de Lebesgue? Ela diz o seguinte entre todos os conjuntos de volume fixado aquele que tem menor área é a esfera, né? Certo? Essa é a desigualdade isoperimétrica que a gente... mais famosa, né? Entre todos os conjuntos de um volume fixado a esfera que tem menor área isso a Lebesgue. Ok? Agora a gente pode fazer a mesma pergunta para a medida gaussiana. Entre todos os conjuntos de medida gaussiana fixada que nem a gente está fazendo aqui qual que tem a área gaussiana mínima? Entendeu? Então essas perguntas estão bem relacionadas assim e a resposta é a mesma assim são os semiespaços os semiespaços são os mais estáveis e também são os conjuntos que realizam a desigualdade isoperimétrica Ok? Então um primeiro passo para provar a desigualdade superimétrica gaussiana é provar que a estabilidade é maior nos semiespaços Ok? Beleza? Bom mas agora vamos trabalhar com isso aqui para a gente tentar ter alguma intuição do que fazer né? A primeira coisa que a gente faz é melhorar a estrutura de dependência né? A gente precisa mais ou menos isso né? Então o que a gente faz é você começa agora com 3 variáveis normais média zero covariança e identidade independente então é fácil ver que quando eu faço isso isso aqui tem a mesma distribuição que a minha x original tem essa não eu vou fazer assim né? Se eu definir x barra dessa forma e y barra igual a raiz de ro x mais raiz de 1 menos ro y linha essa x barra e y barra satisfazem essas mesmas propriedades aqui elas ainda são normais de média zero né? que a esperança sai mas aí quando você vai calcular a covariança como esses caras aqui são independentes vai sair ro mais 1 menos ro vai dar 1 também então essa aqui é normal zero com covariança e identidade ok? essa aqui também pelo mesmo motivo e quando você fizer a matriz de covariança entre elas na hora que você calcula o produto aqui o o y com x vai dar zero o y com y linha vai dar zero então o único que vai sobrar é o x com x e vai sobrar o ro ok? então então a estabilidade vai ser dada vai ser dada por aquela mesma expressão você pode substituir por essa ok? ainda dá pra simplificar um pouco mais essa expressão então isso já foi um passo na simplificação você meio que explicitou a estrutura de dependência entre as variáveis mas aqui você observa o seguinte que dado x essas variáveis aqui são independentes né? uma vez que você já sabe x então y é independente de y linha implica que essa soma vai ser independente né? então usando o princípio da substituição o que que eu posso fazer? eu posso primeiro eu coloco toda essa expressão condicionada a x ok? e agora eu vou aplicar o princípio da substituição aqui então isso aqui é o substituir x por x com x ok? mas quando eu faço isso aqui vai ficar x pequeno aqui vai ficar x pequeno então a única coisa que vai ser então isso aqui vai ser uma função de y e aqui uma função de y linha que são independentes então isso aqui vai vai quebrar ok? isso vai transformar num produto então isso vai ficar na na probabilidade de uma coisa de y dado x igual a x vezes uma uma coisa de y linha dado x igual a x ok? isso tudo composta com x mas y e y linha tem a mesma distribuição então esses caras são iguais ok? então aí fica a esperança do produto x igual a x ao quadrado composta com x e no final então isso aqui é o que? é a esperança da probabilidade de raiz de aí agora eu já volto né? de x mais raiz de 1 menos rho y dado x ao quadrado ok? então então isso aí foi um primeiro passo aí mas então agora uma pergunta pergunta mais natural é quem é esse cara aqui? ok? como calcular essa essa quem é essa variável? para descobrir isso? pode ser uma pode ser uma forma de fazer isso ah aqui eu estou é é aqui tem tudo um pertence a né? na hora que eu escrevi da primeira vez eu errei aí eu fui, consertei e agora eu errei de novo mas enfim tem tudo um pertence a aqui pertence a pertence a pertence a sim e agora você pode tentar fazer isso por exemplo né? aplicar o preciso da substituição de novo bom o que eu fiz foi olhar a definição né? pela definição mesmo aí a única a única coisa assim que eu tive dificuldade de fazer é que você tem que lembrar como é que faz essas contas com vetores gaussianos entendeu? qualquer densidade de um vetor gaussiano com uma média que é um vetor e com uma matriz de covariância é aí tem conta conta mas mas é dá pra dá pra mas tipo assim é só você vir nas contas que fica claro assim aí é esse cara aqui vai ser integral sobre a aí bom essa aqui é exponencial mas eu vou pra não onde gama x t gama x gama de v sigma é é a densidade da do vetor gaussiano de média v em matriz em matriz sigma identidade né então isso aqui é é exponencial de menos meio x menos v ao quadrado sobre sigma vezes 1 sobre raio de 2 pi n sigma n ok então dá pra fazer a conta e chegar nisso tá bom mas vocês conseguem reconhecer isso aí de algum lugar é exponencial aí ela aparece onde tem algum processo aí familiar hã mais simples mais simples browniano browniano então é é só a gente lembrar o seguinte é infelizmente na minha apresentação eu não dei exemplos né mas o semigrupo que gera o browniano ele é dado exatamente por por essa exponencial aí ele é gama x t y dy que é um x ok e então aquela aquela última aquele último eu vou chamar esse cara aqui vou batizar esse cara aqui de s ro ok s ro esse processo esse processo aqui ok por definição então o s ro se vocês olharem bem ele é o que ele é o semigrupo é esse semigrupo no tempo um menos ro aplicado na indicadora avaliado em raiz de ro ou x consegue ver isso né porque isso aqui é exatamente integrar no conjunto a né esse cara né aí é só substituir vai dar exatamente aquilo tá bom mas bom aqui já apareceu o semigrupo do browniano né mas agora esse cara aqui ele tem média zero e covariança e variância ro ok então ele tem a mesma distribuição de w ro onde onde w ro é movimento é movimento movimento n-dimensional n-dimensional ok então na verdade s ro é igual a q 1 menos ro w ro agora agora se você lembrar lembrando a propriedade de Markov isso aqui vai ser exatamente a probabilidade de w1 pertencer a a dado w ro né porque bom parte daqui né o que que é que que é essa probabilidade condicional pela propriedade de Markov é você pegar o semigrupo em 1 menos ro aplicar ele nessa função que é a função indicadora e nesse avaliar no movimento browniano nesse instante né que é exatamente o que você tem aqui do lado entendeu então em particular s ro é o martingal bom e aí agora começa a ficar interessante né porque o martingal tem variação quadrática você pode aplicar a fórmula de Tô você pode se divertir muito ok mas então isso s ro é só essa variável mas aí bom agora vamos tomar esperança o que que a gente vai ter pra relacionar esse s ro com o s ro de A né com a estabilidade né então a estabilidade vai ser o que s ro é a variável que aparece ali ó aqui né s ro é isso aqui né então a estabilidade é a esperança de s ro ao quadrado ok mas aí agora o que a gente quer a gente pode refazer essa mesma construção é pra um pra um semiespaço seja H A um semiespaço com a mesma medida gaussiana que A ok pra encontrar esse semiespaço é só você supor que ele é um semiespaço bom sei lá x1 maior do que uma certa constante e nesse caso é fácil calcular a medida gaussiana dele ok depois a gente vai perceber que precisa que esse semiespaço satisfaça outras propriedades mas aí sempre dá pra consertar tá então começa com um semiespaço que tem a mesma medida que há então você vai ter você vai repetir todo esse processo a gente pode podemos construir um movimento browniano wro tal que se eu defino Qt pela probabilidade desse movimento browniano pertencer ao semiespaço dado F1 pertencer ao semiespaço dado dado wt com a estabilidade agora do semiespaço vai ser dado pela 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 esperança desse processo né ok então a gente fez a construção todinha pro A e agora a gente faz a mesma construção pro semiespaço ok e o que que a gente quer provar o que que a gente quer né a gente quer que as medidas a gente quer mostrar que a estabilidade do semiespaço é maior né então a gente quer mostrar que a estabilidade do A é menor igual que a estabilidade do HA ok mas a gente fez essa conta por algum motivo né pra facilitar e a gente viu que isso aqui é equivalente ao que só substituindo né é mostrar que essas esperanças aqui são menores né ok mas o S Rho ao quadrado o S Rho é um martingal né bom a mesma coisa vale pro Q Rho e martingais tem variação quadrática e a variação quadrática é o que a gente precisa substituir pra fazer esse cara aqui ser um martingal né então pra simplificar um pouco mais a esperança de S quadrado Rho é o que eu posso somar e subtrair a variação quadrática dele vou denotar a variação quadrática assim tá bom ok agora bom a esperança se separa né e esse cara aqui é um martingal então essa esperança em Rho é a mesma que olhar a esperança em 0 e a variação quadrática o certo é fazer assim e a variação quadrática começa em 0 então isso aqui é o que é a esperança de S0 ao quadrado mais a esperança da variação quadrática ok mas quem que é essa quem que é o S0 ao quadrado hã? vai dar a medida gaussiana ao quadrado é só olhar aqui vai dar é que o W colocar Rho igual a 0 aqui fica só a probabilidade de W1 pertence a A que é a medida do A então tem quadrado? é quadrado é verdade bom não importa é não importa porque esse 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 semiespaço que você começou tem a mesma medida gaussiana então na verdade o o que a gente quer mesmo então né pra provar essa desigualdade a gente precisa provar isso mas por aquela simplificação a gente precisa provar a desigualdade só na variação quadrática ok bom e agora bom uma primeira forma de a gente precisa entender a variação quadrática agora precisa fazer conta e ver quem é a variação quadrática né porque essa integral essa esperança aqui esse você pode ver como é esperança ok bom de qualquer forma tem que fazer conta agora aplicar o que a gente aplicar a fórmula de toa pra calcular essa variação quadrática entendeu agora então vamos aplicar a fórmula integral de toa pra esse cara né vamos agora o st o st é dado assim né agora se a gente vamos ver se vocês acreditam em mim isso aqui nada mais é do que uma convolução de um núcleo do calor com a indicadora do a acreditam nisso bom só meditar um pouco sobre a vida então st é a convolução é a convolução de um fi de t com a indicadora de a em wt onde fi de t é o núcleo do calor por que que é importante saber que ela é o núcleo do calor porque bom então satisfaz a equação do calor né então a derivada com relação a t de fi de t mais meio laplaciano de fi t é igual a zero ok é parece estranho um meio aparecendo aí e tal mas é isso fazendo as contas tá ok então o que a gente vai fazer agora é aplicar fórmula de to fórmula de to que é infinito também né isso é muito bom né então é como é que eu vou aplicar a fórmula de to aqui eu vou olhar para essa diferença aqui né eu quero st menos s zero é igual a que é fi de t porque porque aqui na verdade o que eu preciso é saber o dst depois usar que a variação quadrática da integral é integrar o quadrado da variação quadrática né usar a isometria de to pra saber quem é esse quem é esse cara aqui também ok vamos lá vamos lá então primeiro primeiro passo é saber quem é a diferencial do st né e pra isso bom vou aplicar a fórmula de to st menos s zero é isso né então mas isso aqui é uma isso aqui não é uma função só do browniano é uma função do t também então qual o é fórmula de to com o processo twt ok né porque aqui na verdade você tem duas duas entradas né você tem o tempo e tem o espaço né e você precisa variar os dois então você tá aplicando o a fórmula de to pra esse processo aí ok mas aí o que que diz a fórmula de to então ela permite dizer que você vai integrar bom a convolução é é é infinito né é tudo de bom então primeiro você faz as derivadas as primeiras derivadas né então vai ser isso aí vai ser a integral de zero a t de da derivada em relação a t de fi s convolução indicadora de a w s d s né porque aqui é a primeira derivada com relação ao tempo aí agora vem as derivadas espaciais né né aqui é porque o diferencial do t é o bom é o d s ok né aí agora vem as derivadas espaciais né zero a t aí vai entrar o que? vai entrar o gradiente da fi convolução em é w s e aqui o w s ok d w s mas aqui nota que o esse movimento browniano é inidimensional né então o que que é essa isso aqui é um produto interno isso aqui na verdade significa o que? que eu estou somando a diferencial de cada acho que na verdade é melhor escrever isso aqui explicitamente ou não? peraí vocês entenderam? né que o movimento browniano tem n coordenadas esse n dimensional né e aqui você está integrando em cada coordenada a respectiva derivada né derivar a convolução é muito fácil é só derivar a função mais suave beleza mas aí agora vem as derivadas de ordem 2 né mas aí você vai estar integrando com relação a a variação quadrática do processo né o cochete dos processos né aí aqui é útil só observar que que esse cochete aqui dá exatamente zero esse cochete dá zero esse com esse também dá zero e o cochete como cada coordenada é independente esse cochete aqui também dá zero ok estou usando para aplicar a fórmula de todo estou usando isso aqui implicitamente né na hora de de você poder separar essas coisas tudo aí mas aí uma hora da história é que vai aparecer mais meio da integral de zero a t do laplaciano ok e isso aqui dá zero ok aí aqui também uma continha você que você faz você vai ver que o gradiente do núcleo do calor é x 1 menos s o núcleo do calor ok então então tem essa fórmula aí agora eu vou colocar na linguagem de diferencial para colocar na linguagem diferencial aqui fica dst e eu esqueço a integral aqui então o que a gente vai obter é que dst é igual a gradiente ok e e e substituindo essa fórmula aqui a gente vai obter que isso aqui na verdade é a integral de a x menos w t 1 menos t aí aparece ok aí aqui você faz uma mudança de variável chama y de x menos w t raiz de 1 menos t ok aí aqui na hora que se aplica essa transformação vai aparecer vai aparecer um conjunto que eu vou chamar de at que é a menos w t sobre raiz de 1 menos t ok aí faz continha faz continha isso aqui vai dar 1 sobre raiz de 1 menos t da integral sobre at y y gama y dy ok esse gama esse gama aqui é a densidade da normal de média zero matriz de variância em identidade ok ok bom mas agora o que a gente quer o que a gente quer é a variação quadrática né e para conseguir a variação quadrática tem que usar a isometria editor ok bom aqui então a gente já tem o dst mas eu quero o d da variação quadrática então isometria editor diz o que? que a variação quadrática da integral é igual integrar o quadrado com relação a variação quadrática aí você pode fazer as continhas mas qual que é a moral da história? você pega isso aqui e integra quanto a um processo né o processo isso aqui na verdade é uma soma né isso aqui é uma soma você está integrando em cada coordenada do movimento browniano ok agora você pega o processo e integra aqui o processo entra aqui junto com essa integral né então quando você faz a variação quadrática você usa essa ortogonalidade aqui e o que você vai sair é é com o quadrado desse processo do processo vezes o quadrado dessa integral aqui ok tá bom então fazendo um continho usando a isometria editor você vai ter que o diferencial da variação quadrática vai ser o quadrado de cada coordenada aqui né vai ser a somatória da integral de at yi γy raiz de 1 menos t ao quadrado dt ok mas bom é tirando esse raiz de 1 menos t para fora colocando ele aqui né saiu com o quadrado ficou menos t o que aparece aqui lembra alguma coisa para vocês essa expressão aqui assim é ela vem de lá mas mas isso aqui é o centro de massa né o que é o centro de massa no caso do alebeg o centro de massa é assim né do conjunto bom definição esse aqui é o centro de massa alebeg ok do conjunto a ele meio que quando você está estudando física você pode substituir o conjunto pelo centro de massa ok aplicar as análises da física no centro de massa né você pode pegar um corpo um corpo e trocar ele pela partícula né na hora de estudar certas propriedades como isso 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 e aqui aqui está aparecendo é o que é a norma do centro de massa gaussiano desse conjunto entendeu é só uma observação ok né uma vez que você acreditou na isometria que estou aplicada aqui então você tira esse 1 menos t para fora e o que você vai sobrar aqui é o centro de massa gaussiano a norma do centro de massa gaussiano de A de T então eu vou denotar assim que A de T ao quadrado de T onde é a norma do centro de massa gaussiano de A T ok sim exatamente é porque o centro de massa ele é um vetor né você escreve assim mas o que você entende é que é o vetor que você de coordenadas essa integral entendeu ok então o que apareceu foi isso onde esse aí é a norma do centro de massa né então vamos voltar aqui né tá vendo aqui vamos voltar e substituir aqui e ver o que a gente precisa provar agora né o que a gente tá fazendo é vai vai fuçando e vai fuçando até achar fuçando é uma palavra difícil né mas você vai mexendo né vai vai tentando buscar o que fazer né então substituindo aquela expressão do diferencial da variação quadrática aqui a gente vai ver que a gente quer o seguinte queremos a gente quer provar a seguinte desigualdade né agora o que eu vou fazer é só substituir o diferencial da variação quadrática isso aqui é 1 1 menos t bom a mesma conta que a gente fez pro 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 st a gente pode fazer pro qt substituindo o a pelo semiespaço né então aqui vai ficar q onde a t é o conjunto correspondente quando você faz a mesma coisa pro semiespaço ok então parece que ficou o que a gente pode provar que vale a desigualdade aqui né se valer a desigualdade aí acabou né e e e agora um outro fato sensacional sobre semiespaços na medida gaussiana dados conjuntos com medida gaussiana fixada como sempre aquele que tem centro de massa gaussiana com norma maior é um semiespaço e isso é incrivelmente fácil de provar assim eu não vou mostrar agora mas realmente é muito fácil assim é só você reduz pra uma uma análise de uma integral na reta assim porque aqui sempre você tá usando sempre é um fato muito importante de usar é que a medida gaussiana é invariante por rotações né então todas essas coisas você tem um semiespaço muito estranho você sempre pode melhorar as contas e botar ele no eixo certo e integrar fica fácil né usando o Fubini então então esse é um lema esse lema tá no artigo tá bem tá bem simples de entender então vou tentar enunciar ele de forma de forma rápida fixado fixado alfa entre 0 e 1 se você é o máximo entre os borelianos de medida fixada da da norma do centro de massa ok detonando desse conjunto isso é exatamente o Q de HB ok o centro de massa do semiespaço que você pega mas agora você precisa de mais propriedade sobre esse semiespaço você não quer que esse semiespaço só tenha a mesma medida gaussiana que o conjunto você quer também que o centro de massa gaussiano desse semiespaço na hora que você constrói ele esteja o mais próximo possível do centro de massa gaussiano do conjunto que você começou entendeu mas é um detalhe técnico mas é só o que você precisa fazer pra funcionar entendeu mas esse lema é verdade ele não é muito difícil de provar ok é só uma análise de só um jeito esperto de calcular algumas integrais mas aí então a gente acha que acabou né porque porque esse aqui é um é o centro de massa do conjunto e aqui é o centro de massa do semiespaço correspondente mas parece vocês acham que acabou bom se eu estou fazendo esse suspense é porque não acabou né e não acabou pelo seguinte motivo pra aplicar o lema eu preciso que eles tenham a mesma medida gaussiana tudo bem? tudo bem? Se a medida desses dois conjuntos fosse a mesma, coisa que eu não sei ainda, então eu poderia aplicar o lema para concluir que isso aqui é sempre menor ou igual que isso e acabaria a desigualdade, mas isso não é verdade, não precisa ser verdade e o jeito mais simples de você tentar fazer, consertar isso é fazer uma parametrização esperta do tempo, ok? Exatamente, muito esperto, além de fazer uma parametrização certa do tempo, você tem que pegar o mesmo browniano. Uma coisa que não ficou clara aqui para mim é porque que não posso pegar o mesmo browniano sempre, né? Mas o que a gente vai fazer é justamente fazer um acoplamento desses brownianos, entendeu? Para pegar o mesmo browniano, só que para garantir ainda que a medida do conjunto são iguais, precisa refazer um escalonamento do tempo, né? Porque a medida desse conjunto aqui está dependendo de uma translação, né? Depende de uma translação e você faz uma dilatação. Então, mesmo que eu pegue o mesmo browniano, me parece muito claro que vai dar a mesma medida, né? Porque a gaussiana não é invariante por translações e etc., né? Então, para consertar isso, você usa o teremo de representação de martingais e escreve o ST e o KDT como uma reparametrização de um browniano, entendeu? Então, agora a gente vai aplicar a gente vai aplicar a Dumbis, Schwartz, né? Que é o teremo de representação de martingais e também vou usar acoplamento, tá? Aí, na hora de fazer esse acoplamento, aí você tem que usar probabilidade condicional regular também. Tem uns detalhes técnicos aí, mas não são muito complicados, assim. Mas acoplamento, vai implicar o quê? Que existe B, um outro browniano, tal que ST é o movimento browniano reescalado pela variação quadrática. Q de T é o movimento browniano reescalado pela variação quadrática. E o acoplamento é possível porque o S0 é a medida do conjunto ao quadrado e Q de T é a medida do conjunto ao quadrado. Então, o acoplamento aqui é possível porque esses processos começam no mesmo lugar, tá bom? Tem que usar isso de alguma forma. Mas o que diz essas desigualdades aqui também, né? Que S... Aqui eu tô... Essa função é crescente, né? Tô pegando a inversa dela. É só substituir aqui na fórmula, só que como é a inversa, vai sair o tempo T aqui. Ok? Mas eu posso fazer a mesma coisa aqui, né? Então... Ok? Então... Vale... Essa parametrização esperta do tempo permite chegar, igualar os conjuntos, né? Mas... Isso aqui... Esse processo aqui é exatamente a medida gaussiana daquele do A de S e T inverso. Ok? Esse A de T é esse que aparece aqui, ó. É uma coisa que eu podia ter observado antes. Que o S e T é exatamente a medida desse conjunto aqui. É pegar o A, transladar para o browniano, dilatar e calcular a medida. Ok? Então, vale essa igualdade. E também você... E vale a mesma coisa daqui, para cá também. Por que que isso é legal? Porque agora eu posso aplicar o lema, né? Porque agora eu tenho dois conjuntos. Na verdade, esses conjuntos são aleatórios, né? Porque eu estou transladando por brownianos, mas... Mas, enfim. Eu tenho dois conjuntos. Com a mesma medida gaussiana. E um é o semiespaço do outro. Com a mesma medida gaussiana. Ok? Então eu posso aplicar o lema. E o... E o lema me diz o quê? Que... A medida desse aqui. O centro... A norma do centro de massa gaussiana desse primeiro conjunto é menor. Está quase lá, né? Porque... Ah, e agora eu tenho que fazer uma... Tenho que fazer um reescolonamento aqui. E vai sair um fator... E ainda tem esse termo aqui para se preocupar. Né? Mas... Aqui parece que eu... É, deixa eu ver. Olha. Cinco minutos. Mas eu vou dar uma ideia do que que falta, assim. Bom, só vou dar uma ideia, né? Então, para conseguir a desigualdade, um primeiro passo já foi dado, que é reescalonar... É que é achar onde vale a desigualdade, mas com o tempo reescalonado. Então, eu tenho que fazer uma mudança de variáveis nesse integral. Né? Mas quando eu fizer essa mudança de variáveis, ainda vai faltar aqui. Vai faltar esse termo ainda. Ok? Mas... Esse termo vai ser fácil de calcular. Eu preciso mostrar que um termo é menor ou igual a outro, e eu derivo. Eu vejo que eles começam no mesmo lugar, eu derivo e quero ver se é maior ou igual a zero. Entendeu? Aqui, quando eu fizer essa reparametrização, vai aparecer o ST inverso aqui. E eu sei calcular a derivada dele. Porque eu já sei a derivada da variação quadrática. Esse é o derivado da função inversa. Aí tem que perceber... Tem que primeiro ver que a derivada vai dar diferente de zero. Né? Aqui. Essa derivada aqui vai dar diferente de zero. Né? Porque você pode argumentar que o AT vai ser sempre diferente de zero. Então, pelo termo da função inversa, o inverso da variação quadrática é diferenciável. E essa fórmula aqui está muito parecida com... Bom, aí essa fórmula aqui, você vai fazendo continha e vê que... que você vai chegar onde você quer. Os mais estáveis. Os mais estáveis. Isso. Não, isso é possível fazer também. Assim, eu não fiz os detalhes. Mas o que você mostra é que fazendo o N tendendo a infinito naquele modelo, usando o termo central do limite, você vai provar que o modelo mais estável é o da maioria. Entendeu? E daqui também dá para provar a desigualdade superimétrica também. Provar que... Está no artigo, mas eu não entendo. Para gaussiano. Gaussiano. Você define... Define o que seria a área superficial gaussiana de um objeto e você prova a mesma propriedade, tentando usar isso aí. Entendeu? Bom, é isso. Tchau.